Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Martins, eu sou diretor aqui na MyBroker e hoje eu vim te apresentar um apartamento que fica no setor marista, é o Maison Authentic. 20º andar, vista para o nascente, 4 suítes plenas, sendo uma master com closet e banheira de hidromassagem. São 4 vagas de garagem, sendo duas paralelas e duas de gaveta. O apartamento já está montado em armários de excelente qualidade, iluminação, já está climatizado para você. O apartamento está lindo, são 210 metros quadrados. Ele fica na divisão do Bueno, do Oeste e do Maristos. Vai pegar o melhor dos três setores, as três localizações. Confere o vídeo. e, porstone e natural o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.